A altura do rei. A frustrada tentativa de analisar o turno de D. Fonsenriques causou-se medo. Deve-se disso? Nem. Entre outras coisas, a antropóloga Eugénia Cunha e os seus colegas do Ministério do Estado de Coimbra pretendiam medir a altura do fundador da nacionalidade. Um simples nome não será decisivo para reescrever a história, mas é um dado em falta que pode esclarecer outros e levantar novas interrogações. Está-se a falar das ossadas de um rei que nasceu há quase nove séculos e cujos restos mortais tudo leva a crer estarem perfeitamente localizadas. Mais surpreendente, porém, será conseguido medir a altura de um outro homem que nasceu 18 séculos antes do nosso rei e cuja sepultura se desconhece. Mas isso é possível, pois esse homem era um geómetro. É considerado o fundador da filosofia e da ciência. Falamos de Tales de Mileto, é claro, quem mais poderia ser? Pois esse homem, no dia, em viagem pelo Egito, ficou surpreendido com a altura da grande pirâmide de Queiroz. Pensou numa maneira de adivir sem sair do chão. Aplicando um teorema que depois devolucionou o nome, notou que a razão entre a altura da pirâmide e a sua sombra era a mesma que a razão entre a sua própria altura e a sua sombra. Mediu as sombras, fez as contas e chegou à conclusão que a pirâmide media 85 vezes a sua altura. Foi um feito que surpreendeu os seus contemporâneos e que ainda hoje é recordado. Para o que nos interessa, contudo, é preciso caminhar em sentido contrário. Sabemos hoje que a pirâmide de Cheops mede 187 metros. Então concluímos que Tales, um dia, 1,73 metros, nada mais simples. Fosse o nome Alfonso Henrique, os geólogos. E talvez pudéssemos conhecer a sua altura sem nem vir tudo. Eu acho interessante. Muito, muito, muito. A ideia, a escrita, não sei, mas a ideia é que mora sempre ali, não sei, não sei, não faz o que falar, isto e tal. Que é a ideia do Tales, que vocês conhecem, que falam disso, não me diras sombras, não sei o quê. Enfim, não sei.